Márcia nos trouxe no... Alto dos Milagres. Por que Alto dos Milagres? Me conte. Alto dos Milagres, porque ali no colégio estado de Altaba, né? Cava uma fonte ali que deu mais de 15 metros e não deu água. Aqui no Alto dos Milagres, tanto essa como dali, menos de 5 metros deu água até hoje. Aí ficou apelidado aqui como Alto dos Milagres até hoje há mais de 50 anos atrás. O milagre é a água. A água, Alto dos Milagres, que é a água aí. Entendeu? Aliás... Aqui também. A gente sabe história também. E essa água seca? É reposta aqui. E essa água é boa? É boa, é tratada. E a água é preciosa? A água é boa. Bem mais preciosa que a gente tem, né? A água é maravilhosa. E aqui são quantas fontes que tem? Quatro fontes. Mas não tem nenhuma que eu possa abrir a água? Essa daqui. Aí botou esse cimento pra proteger. É porque aqui tava por causa das crianças. Eu, parecendo uma maluca, deixei cair a garrafa na fonte. Mas eles vão tirar com balde. Água limpíssima. Dá pra ver o fundo. E não para de minar. Não para nunca de minar. Esse é o milagre. O milagre da vida. Por isso que o lugar se chama... Rua dos Milagres. Rua dos Milagres. Rua dos Milagres. Rua dos Milagres.